Olá pessoal, a Corte de Apelações de Paris condenou o deputado Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, a três anos de prisão por lavagem de dinheiro. Em outubro de 2015, ele já tinha sido condenado em primeira instância. A decisão anunciada hoje confirmou a sentença, informou a magistrada a Rádio França Internacional. A lavagem de dinheiro tem origem no superfaturamento das obras do túnel Ayrton Senna e da Avenida Águas Espraiadas, no período em que Maluf era prefeito da capital paulista, conforme constatou a justiça francesa. Na primeira instância, Maluf, sua esposa e o filho mais velho foram condenados por agir em associação para ocultar a origem de recursos provenientes de corrupção e desvio de dinheiro no Brasil. Flávio foi condenado também a três anos de prisão e Sílvia a dois anos, conforme divulgou a Rádio França Internacional. Maluf e seus familiares são acusados de enviar dinheiro para empresas offshore, em contas em bancos no exterior. A justiça francesa confiscou também 1 milhão e 800 mil euros em contas do deputado e da família, além de condenar os três a multas que somam 500 mil euros. A assessoria de imprensa do deputado informou que seus advogados, em Paris, vão recorrer da decisão.